Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Ano Letivo. Eu me chamo Túlio, sou professor de Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a conceituação e a caracterização do jogo e do esporte. Como objetivo da nossa aula, nós vamos compreender a relação e as diferenças entre jogo e esporte. Primeiramente, a gente tem que deixar claro que jogo não é sinônimo de esporte, são atividades totalmente diferentes, embora haja algumas semelhanças por parte de alguns tipos de jogos, mas principalmente com a questão das suas organizações, suas funções, suas intencionalidades, os dois fenômenos, os dois elementos da cultura fazem parte de contextos e situações diferentes. Para ficar mais fácil da gente entender, vamos agora ver cada uma delas separadamente. Primeiro, o que é jogo? O jogo é uma atividade física e também uma atividade mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo um sistema de regras visando um determinado objetivo. Esse sistema de regras vai ser acordado entre os participantes. Especificamente, ele vai ocorrer dentro de situações de jogo que se está desenrolando naquele momento. O que eu quero dizer com isso? É que o jogo pode ter suas regras adaptadas toda vez que a gente vai iniciar uma nova partida, um novo jogo. Já o esporte, ele não tem essa possibilidade. Ele vai ter suas regras bem definidas, elas são institucionalizadas e não importa se nessa partida a gente jogou com a regra, na próxima partida as regras vão ser as mesmas. Isso não vai ser alterado. E quando há uma alteração na regra de qualquer modalidade esportiva, ela vai ocorrer para todas as pessoas que a praticam. ou seja, essa regra, essa mudança, ela vai ser universalizada. O esporte, por sua vez, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de determinado desempenho entre indivíduos ou grupos e ele é regido por um conjunto de regras que são institucionalizadas. Essas regras, elas vão ter essa institucionalização por meio de alguns órgãos, que são as ligas, as federações, as associações, as confederações, que são as entidades que organizam o esporte e que vão reger suas regras dentro do cenário mundial. Sendo assim, o jogo, ele presume competição, as sistemáticas e também não possui competições. Já o esporte, ele é caracterizado pela competição, pela busca do alto rendimento e pelo desenvolvimento de habilidades motoras específicas. Então, o jogo, ele pode ter a questão da ludicidade, principalmente os jogos cooperativos, que sua intencionalidade não é a competição e sim fazer a cooperação entre todos, fazer com que todos ganhem. Já o esporte, especificamente, ele tem como intenção a competição, o alto rendimento, o melhor desempenho possível. O jogo, ele vai ser caracterizado pela espontaneidade, pela fantasia, pela flexibilidade e pelas regras que são flexíveis. Assim como o nome também dos jogos, podem variar. A gente tem aqui o exemplo, vou te dar um exemplo para vocês, da amarelinha, que em alguns lugares também é conhecido como academia. E também por esse caráter lúdico, de leveza, de felicidade que o jogo tem, que foge do contexto competitivo. Já o contexto competitivo, que está presente no esporte, ele vai trazer como característica, além dessa questão da competição, as regras que são institucionalizadas e universais e que, portanto, vão necessitar de entidades, de organizações que vão gerenciar essas regras durante todos os campeonatos mundiais. Aqui, eu trago para vocês uma divisão, uma categorização do esporte. O esporte aqui, ele vai ser categorizado, segundo a base nacional comum curricular, entre esportes com interação e sem interação. Os esportes com interação são os esportes de campo, tato, rede, parede, combate, de invasão. E os esportes sem interação são os esportes de marca, de precisão, os esportes técnico-combinatórios. Já os jogos, eles também vão ser categorizados, mas a categoria do jogo vai ser jogo de salão, xadrez, dama, dominó, os jogos esportivos, que são aqueles que têm aproximação com o esporte, jogos baseados no vôlei, no handebol, no futebol, os jogos populares, barra-bandeira, pega, amarelinha, elástico, os jogos eletrônicos, a gente tem uma infinidade de jogos eletrônicos hoje em dia, como PES, LOL, FIFA, Free Fire, Call of Duty, os jogos teatrais, dramatização, mímica, pantomima, e os jogos cooperativos, como o Pega Corrente e o Pega Judô. Antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo aqui para vocês esse QR Code, eu quero que vocês peguem o celular de vocês, coloquem a câmera em direção a esse QR Code, para fazer a leitura dele, ele vai direcionar vocês para a nossa atividade, para o nosso exercício de fixação. Copiem no caderno, respondam no caderno, e a gente faz a correção juntos aqui na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Tá ok? Um grande abraço para vocês, desejo a todos um excelente final de semana e até mais! E aí